Opa, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre processamento de dados em Python. Vamos fazer um exemplozinho. E aí, para a gente construir esse exemplo, deixa eu te falar. A gente enviou, eu enviei para uns amigos, o pessoal que assina a lista da Vise lá e tal, enviei para algumas dessas pessoas uma pesquisa que a gente fez sobre o canal aqui de programadores, sobre o campus online, sobre que assunto você quer ouvir, etc. Deixa eu mostrar para você essa pesquisa aqui. Está vendo? Está aqui na tela. Mandei isso aqui para o pessoal. E eu vou fazer um processador de dados que calcula os resultados dessa pesquisa aqui. Eu vou calcular os resultados hoje aqui. Estou gravando. Hoje é dia 8 de outubro. O vídeo deve ir para o ar. Você deve estar assistindo dia 9 ou dia 10. Mas eu estou gravando aqui com os resultados de hoje. E a gente vai deixar aqui embaixo na descrição o link da pesquisa. Então, se você gostou da pesquisa aí, quer ajudar a gente a saber sobre o que você quer que a gente fale aqui, sobre o que você quer que a gente produza vídeos, cursos, treinamentos, etc. Preencha a pesquisa. Clica no link aí embaixo. Preencha a pesquisa. Bom, está aqui a pesquisinha, ok? A pesquisa tem essas perguntas. Você conhece o canal? Você conhece o canal? Você se considera nível do programador aqui? Que coisas você quer? E outros comentários e sugestões, tá? E eu vou começar esse vídeo. A gente vai fazer uma tabulação disso aqui, olha só. Qual desses assuntos são séries que eu pensei em produzir? E quais dessas séries aqui a galera está mais interessada? Então, a gente construiu essa pesquisa no Maltic. Então, eu vou aqui no Maltic, ver os resultados. E está aqui a lista de resultados, a galera que preencheu a pesquisa. E eu vou exportar para a CSV. Muito bom. Vou colocar aqui no desktop e o nome vai ser apenas pesquisa. Vai ficar mais fácil. Está lá, meu arquivo, pesquisa CSV. Esse arquivo abre no LibreOffice. LibreOffice leva um segundinho para abrir, mas ele abre. E enquanto isso, eu já vou abrir um terminal aqui. Muito bom. Então, olha só. Esse arquivo CSV, ele está separado por vírgulas, tá? E é importante você entender isso. O CSV é simplesmente um arquivo texto, você sabe, né? Olha, ele é um arquivo texto, tá? E aí, ele pode estar separado por vírgula, ou por ponto e vírgula, ou por tab. Então, CSV significa comma separated values. Então, faz sentido que seja separado por vírgula, mas sim. Tem gente que separa por ponto e vírgula e é CSV, é válido. Então, vai fazer o quê, né? Ok. Está aqui o meu CSV, está vendo? Olha só. Então, eu tenho aqui o ID, a data de submissão, endereço do IP, de onde ele veio. Se conhece o canal da Vise, etc. E aí, está aqui o campo que eu quero, olha só. Qual das séries de vídeos a seguir, você gostaria que nós produzíssemos? E tem uma série de vídeos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a escrever nosso código Python aqui, olha só. Eu vou chamar de tabula.py. Eu vou importar CSV. E R é igual a CSV.reader.open.pesquisa.csv For L em R, print L. Python 3, né? Desse jeito. Deixa eu dar uma aumentadinha na letra aqui, porque tem a galera que assiste os vídeos no celular, né? Então, eles sempre agradecem quando a gente faz isso. Python 3, tabula PY. E está aí, olha só. O meu CSV virou uma série de listas do Python. Simples assim, fazer isso aqui em Python. Python, eu já falei, é minha linguagem predileta. Estou fazendo em Python porque eu gosto. Eu posso fazer a mesma coisa em JavaScript. Eu não sei se você quer. Deixa um comentário aí. Você fala, escreve aí um reader de CSV. A mesma coisa também com JavaScript. Tem módulo Node pronto para ler CSV. Funciona bem parecido. Mas se você quiser ver uma versão desse código em JavaScript, deixa um comentário que eu escrevo aí, né? Então, vamos lá. Olha só. Para cada linha no CSV. Eu quero tabular, por enquanto, só aquela coluna, ok? Então, que coluna é aquela? Olha só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que é a sétima coluna. Quer ver? Vamos descobrir se é. Isso mesmo. Ela é a sétima coluna. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer assim. Resultados é igual a um dicionário. Sugestões é igual a sétima coluna ponto split. E aí, o mal aqui, que aqui colocou o valor separado por vírgula espaço. Está vendo? Lembra que esse valor, ele não é do CSV. Não é aquela vírgula que separa no CSV. Esse valor está dentro da célula. Olha aqui. Está vendo? Vírgula espaço. Aqui dentro da célula. Então, para cada uma das sugestões. Se não tem s em resultados, resultados s igual a zero. Resultados s mais igual a 1. Vou imprimir resultados para a gente ver. Aí, quem? Esse primeiro aqui. Qual da série de vídeos a seguir você gostaria que produzíssemos? Ele não faz muito sentido. Eu vou tirá-lo. Dá para fazer assim aqui? Acho que não. Teria que transformar em uma lista primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa. Estou no lugar errado. É no reader do CSV aqui. É. Não pode. Então, eu vou transformar em uma lista. Ele vai ter que ler o arquivo inteiro de qualquer jeito. Está lá. Então, aqui eu tenho os resultados. Legal? Agora, eu quero pegar esses resultados aqui e mostrar de um jeito visualmente mais interessante. Então, eu vou montar um gráfico com isso. O máximo, o máximo, o máximo é igual a máximo resultado values. Então, eu vou fazer assim. For escolha e valor em resultados. Ponto. Iter. Vou enterar no dicionário. Pegando a chave e o valor. Print. Escolha. E valor. Eu vou tirar esse print e resultados daqui. Não é iter. É porque no Python 2 era iter itens. Aí, trocou. E tirou metade da palavra. E eu sempre erro qual a metade que foi tirada. Isso aí. Então, olha só. Agora, eu tenho aqui o nome. A linguagem que a pessoa escolheu. Coisa assim. E eu tenho aqui o valor. Eu quero pegar também o comprimento máximo. Então, vou chamar de MaxLen. Que é o máximo dos comprimentos. Para pegar o comprimento, eu vou pegar LEN de I, FOG I em resultados. Isso aqui vai pegar um MaxLen. Então, aqui o escolha, eu vou fazer... Deixa eu ver como é que chama o método da string que faz isso. R-just e L-just. Está vendo? L-just de 10. Vai colocar espaços aqui para ficar 10 o tamanho. Beleza? Então, escolha aqui. Eu vou fazer escolha ponto L-just. de MaxLen. Seguido do valor. Está lá. Agora ficou alinhadinho aqui. Beleza? Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aqui umas 50 colunas. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. 50 vezes o valor dividido por máximo. Isso aqui vai me dar um número até 50. Olha lá. Está vendo? Sendo que o máximo aqui está com 50 de número. Vou transformar isso em um inteiro. Desse jeito. E vou multiplicar isso aqui por uma string. E pronto. Montei um gráfico aí. Mais fácil de ler e tal. Olha aí. A galera quer que eu fale de Firebase. A galera quer que eu fale de otimização. Otimização. Aqui é o próximo colocado. Em seguida, Vanilla JS. Legal. Porque dá para fazer um curso com tudo. É tudo relacionado. Firebase, JS, otimização. Dá para falar disso tudo em um curso só. Fica bem legal. Bem interessante. Você discorda da galera? Clica no link aí embaixo. Preencha a pesquisa lá. Fala do que você gostaria. Bom, legal. Nesse vídeo é isso. Fica aí o convite para você preencher a pesquisa. No próximo vídeo, a gente vai evoluir esse negócio aqui. Para a gente tentar pegar esse tabulador e transformá-lo em funções reaproveitáveis. Que ele não funcione apenas para esse CSV. Que ele possa funcionar para outras coisas. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho